Bom dia pessoal, tudo bem? Então já chegou a hora do almoço Aqui não para de chover É uma chuva perto da outra Não deu pra sair na rua Porque muita chuva Mas vai sair um arrozinho gostoso aqui Tinha carne de porco no freezer Tinha carne de porco aqui E umas mandiocas fritas boas É, isso é pra porco Se tiver as mandiocas fritas Um feijãozinho aqui pra ajudar E a patroa tá preparando O belo almoço Rapaz, que porco É um jeito É, mas aqui não para de chover É chover o dia inteiro E vai até domingo até Até domingo Eu coloquei aqui só o limão Só? O que mais? Sal, né? Sal, sim Esse aqui é só o limão Sal e limão? Você fala tudo errado Ô, Lia Não vai assim não, bicho